Vamos lá, já tá em ponta aí, Natinho, Vitor, Jackson e Thiago Pode ficar a perna na linha da sombra, isso aí, pronto, os quatro Dentro de estante e... Ai, foi toda partida, vai, os caras descendo, correndo, ui Aí vai ele, vai Jackson, Besson, não perderam ali O favorito vai perder, ficando por último Aí vai descendo ali, dobra Vai descendo, vai goreiro, vai descendo, vai descendo Vai descer, ui, ui, meu Deus do céu Se a minha espécie de panela vai cair o seu amioca Ui Rapaz, show de bola, show de bola, vai ele, vai subindo ali, acorda Jackson vai tomando a pulha ali, vai descendo ali, sobe Vai subindo ali, vai subindo em seguida, vem aí, garoquece Bora, cansaram foi, cansaram foi Jackson aí, velho favoritiza Vai descendo ali, vai tomar na frente Subiu, 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 subiu Eeeeeee Aí vai descendo aí, pá, pula Desce Vai cair na piscina, bora Marrocas Vai, 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 vai Aí vai, agora não coloca a bomba, bora Jackson Ai, vai ele, vai ele, vai ele, vai ele, vai ele Bora, 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 empurrando o pneu, bora, bora Ai você, bora Bora Morreu, não, morreu, cansou Deita o pneu, tem que deitar o pneu Aí vai descendo aí na escada, aí não pode se apoiar, lembrando, viu Vai de quatro, aí foi do jeito que o Brasil perdeu a Copa Aí vai finalizando a prova aí, vai Tem recorde esse ano, cara? Será que vai ter recorde? Qual o recorde do ano passado, meu amigo? Vai, 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 tem que deitar o pneu Gasparzinho lá no fundo Pega o tronco, pega o tronco, se agarra nele, vai correndo Vai, 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 em seguida ali vai em Barrocas atrás Já foi, já foi, vai Jack finalizando ali a prova Foi Vamos lá, gente, se organiza uma próxima bateria aí, viu Segunda edição MSI 3 Já pegou a outra?